O Dimitri Souza mandou aqui, na dúvida entre a Alienware M16R2 e o Book 4 Ultra, ambos com 4070, viajo ao trabalho e gostaria de um pra jogar durante essas viagens, qual recomendam? Você trabalha com o que, Dimitri? Porque cara, pra jogar o Alienware vai ser infinitamente melhor, não tem como. Isso, é verdade. Agora o ponto é, essa 4070 vai ser tão exigida assim em jogos? Depende do que ele jogar, você fala, pô, cara, se eu vou jogar um joguinho competitivo, uma coisinha de boa ali, uma historinha, algo mais de boa, talvez o Book se torne uma opção sim, viu? Então, é o que a gente sempre fala, Dimitri, é o seguinte, o Book 4 Ultra, principalmente você que vai viajar muito, ele não tem recursos gamers, por exemplo, a tela dele fica ligada na placa de vídeo integrada, então você sofre gaga da integrada. Ah, mas você não consegue desabilitar? Não, o Alienware você consegue ligar a tela direto na dedicada pra jogar, tem menos latência e você perde menos performance também. No Book 4 Ultra você não tem essa opção, você não tem ali, modos de performance, né, modos de overclock, essas coisas, não tem nada disso no Book 4 Ultra. Mas se for assim, pô, mas eu quero o Notebook que vai ser mais pra trabalhar e jogar só quando der tempo, pô, beleza, aí acho que essa é a proposta do Book 4 Ultra mesmo, tá? Porque a proposta do Book 4 Ultra na realidade não é nem jogar, é dar conta do seu trabalho e, tipo assim, o bônus dele é jogar. O Alienware já é o contrário, tipo, mano, o meu trampo é simples, não preciso de notebook muito forte pro meu trampo, é... Não preciso de notebook tão portátil, tão bom pro meu trampo, com uma tela tão diferenciada quanto o Book 4 Ultra, mas eu quero jogar na perfeição. Aí você vai no Alienware M16R2, tá? Aí vai de você, mas, mano, vou ser bem sincero com você, Dimitri. Se tu viaja, mano, vai de Book 4 Ultra, vai ser bem mais fino, bem menor, vai carregar via USB-C, então você pode usar o mesmo carregador pra carregar teu Book 4 Ultra, teu Samsung, tuas coisas, e... Eu acho que já vai ser bom o suficiente, tá ligado? Pra jogar em hotel, você vai estar em hotel, provavelmente, né? Mano, você não vai estar mirando 4, tá ligado? 4K alto, então acho que o Book 4 Ultra seria uma boa pra você. Seria uma boa. R2 não carrega APD? Carrega, mas o ponto é, se você carregar o M16R2 no Power Delivery, você não joga. Que ele carrega, mas ele não tem a mesma performance. Você pode carregar em coisa... No Book você pode carregar jogando, né? Então esse é um ponto aí. Nessa situação eu iria de Book. Nessa situação aí. Então... Eu também iria. Ou... E ó, pessoal, passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentipromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos, então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?